Olá amigos vou compartilhar com vocês a minha aquaponia eu sei que ela aqui vai estar mostrando melhor a vocês os peixes e as utilidades que ela tem em uma residência aqui estou mostrando a vocês uma tilápia aquellação de tilápia aqui tem outra também com variação de cor um rosado um rosa bem bonito vou estar mostrando a vocês o que pode se utilizar da aquaponia nesse caso aqui pode se estar plantando em ame esse ame que comprou no supermercado pode ser cultivado na aquaponia aqui a folha da taioba olha o tamanho da folha pessoal para quem não conhece a taioba é uma folha comestível pode fazer ela refogada igual a couve e ela é diferente a taioba é aberta aqui em cima no alto e as folhas são bem grandes a do inhame também cresce bastante aqui tem até uma grande mas é bem diferente apesar de ser aberta aqui esses talos que ela tem aqui são bem mais visíveis e escuros do que a da taioba a da taioba tem um verde claro esses talinhos aqui no meio e a água né pessoal a água é riquíssima em nitrogênio para a do bairro rosa do deserto é excelente eu uso a água para estar dubando vou até mostrar a vocês aqui aqui mas quando eu decolho a água e na sequência eu vou estar mostrando o funcionamento dela no início ela sai com um pouco de sujeira mesmo mas depois ela sai ela sai límpida eu vou estar mostrando aqui onde estão as mudinhas eu vou estar mostrando aqui onde estão as mudinhas as mudanças ou nela só a água da aquafonia e elas estão desenvolvendo bem elas estão com pouca folha assim porque na minha cidade aqui no mês de fevereiro para março choveu muito e elas estão no tempo por enquanto olha a quantidade de botões florais sem gastar um centavo com adubo como é que é bacana a água da aquafonia olha a jabuticabeira aí também eu rego com essa água da aquafonia quantos botões florais na jabuticabeira que mal tem um metro de altura essa aqui se levar em consideração só o tronco dela ela não tem nenhum metro de altura então é isso meus amigos mostrando algo que eu tenho a mais para fazer adubação tudo sempre com muitos frutos e sem gastar um centavo com adubo seja fazendo um composto com resíduos da peirinha ou utilizando a água da aquafonia aqui eu também tenho hortelã é possível ter é possível ter hortelã alface coentro chicória tudo aqui na aquafonia essa água na aquafonia ela não fica assim parada é porque eu estou com a caixa ali vazia mas na sequência eu vou filmar quando ela estiver cheia e vou mostrar na sequência desse vídeo mas se alguém gostou do vídeo eu peço que deixe aquele like e quem não é inscrito eu peço que se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e deixe aquele like se gostou e se for possível compartilhar eu sou grato a todos segue o vídeo olá olá amigo vou compartilhar com você minha aquafonia e as utilidades que ela tem mas antes eu vou estar pesando o peixe aqui ele vai ele ta querendo pular bota aqui liga aqui calma ai Hulk eu sei que você quer ajudar gira ela por favor vou colocar a tara aqui vamos ver o peso né zerou coloquei a tara vamos ver se ele vai deixar a gente pesar vamos ver vocês conseguem ver deu 690 gramas acho que tem alguma coisa errada é 690 gramas estou achando o peixe muito grande ele ta bem boa liga 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 aqui pessoal na aquafonia dando sequência ao vídeo na aquafonia você pode cultivar várias coisas vou estar mostrando aqui que a bomba ta sugando a água ela ta jogando aqui agora ela ta jogando aqui na caixa d'água ela desce ela faz esse movimento aqui faz a água circular no que essa água aqui circula a sujeira que ta no fundo ela vem pra esse decantamento aqui aqui onde você pode estar recolhendo o dejeto do peixe isso aqui um dos melhores adubos que tenha eu vou estar mostrando aqui como é que eu faço pra usar esse adubo eu coloco no canto do vaso nunca encorchando no colo da planta já ta vindo com o botão surorado que nem visto ta vendo agora ou então você pode ta fazendo igual a composteira ta colocando a sua composteira vai enriquecer mais ainda não tem um cheiro forte o ideal é que você retire isso aqui todo dia olha a quantidade de adubo sem contar a água que a água é riquíssima em nitrogênio como eu falei aqui faz a água girar sentem um movimento e a diferença da folha do inhame pra da taioba a principal diferença não é só o tamanho não é que a folha do inhame ela pinica na boca a da taioba não e é possível você ta cultivando aqui eu vou estar mostrando cultivando alface como eu falei hortelã aqui o filtro biológico a água a água cai aqui daqui ela vem pro filtro biológico o filtro biológico ela vai pra aquele reservatório onde esta a bomba esse cano aqui ó esse cano aqui é o da bomba essa bomba aqui suga a água traz a água pra minha cama de cultivo como vocês estão vendo aqui quando essa cama de cultivo fica cheia ela sifona joga a água aqui dentro da caixa d'água ela joga aqui dentro da caixa d'água e assim vai renovando você não tem que ficar usando outra água você esta sempre reaproveitando a própria água a função das plantas aqui é estar limpando essa água pra deixar uma água mais adequada para os peixes e você também pode estar retirando a água aqui em baixo e regando a sua frutífera vai ajudar muito como eu já falei é uma água riquíssima um adubo muito potente ela não tem só nitrogênio como também tem outros minerais tem minerais também então é isso meus amigos mostrando a vocês minha aquafonia mais um adubo 0800 né aqui a ração que eu uso a única coisa que eu gasto para manter esse peixe vivo é essa ração esse saco de ração aqui de 25 kg eu tenho 46 silapes ele dura um ano pela conta que eu fiz pelo que eu usei até agora eu comecei a usar ele em dezembro ele dura um ano vai durar um ano vai durar mais do que um ano na verdade essa ração é ração de crescimento 32 ela serve para manutenção para engorda o bacana dela é o tamanho elas são bem pequenininha tanto serve para os peixes pequenos como os grandes que ali eu tenho peixe de vários tamanhos é uma quantidade maior mostrando então é isso espero que tenham gostado se gostaram do vídeo eu peço que deixem aquele like e aqueles que não são inscritos no canal peço que se inscrevam ative o sininho e deixem aquele like que vai ajudar muito se puder compartilhar sou grato a todos fui